Cacau com mel Já faz uns quatro dias que você sumiu, bebê Tô curando ressaca com cachaça pra não chorar por você Até a nossa empresa no boteco tem medo de saudade sua Volta diz que eu lá para na rua Oh Sofia, oh Sofia Sofia, dá uma pena do que eu tô vivendo todo dia Oh Sofia Oh Sofia Sofia de uma vez, vontade desse jeito é covar o dia Oh Sofia Cacau com mel A pegada original Já faz uns quatro dias que você sumiu Bebê Tô curando ressaca com cachaça pra não chorar por você Até a nossa empresa no boteco tem medo de saudade sua Volta diz que eu lá para na rua Oh Sofia Oh Sofia Sofia, dá uma pena do que eu tô vivendo todo dia Oh Sofia Oh Sofia Sofia de uma vez, vontade desse jeito é covardia Oh Sofia Oh Sofia Sofia, dá uma pena do que eu tô vivendo todo dia Oh Sofia Oh Sofia Oh Sofia Sofia de uma vez, vontade desse jeito é covardia Cacau com mel Cacau com mel A pegada original A pegada original A pegada original Me liga e diz quem dá me amar Me liga e diz quem dá me amar Não aguento mais Tanta solidão Quando se for levou a minha paz Quando se for levou a minha paz E não volto atrás, ao meu amor Como no filme triste chorei, lembrou as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi eu quem perdi Como no filme triste chorei, lembrou as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi eu quem perdi Me liga e diz quem ainda me ama Não aguento mais, tanta solidão Quando se for, levou a minha paz E não volto atrás, ao meu amor Me liga e diz quem ainda me ama Não aguento mais, tanta solidão Quando se for, levou a minha paz E não volto atrás, ao meu amor Como no filme triste chorei, lembrou as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi eu quem perdi Como no filme triste chorei, lembrou as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi eu quem perdi Como no filme triste chorei, lembrou as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi eu quem perdi Como no filme triste chorei, lembrou as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi eu quem perdi Cacau com mel Cacau com mel A pegada original E essa é pra moçada falar de amor Yeah, 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 yeah Cacau com mel A pegada original Cacau com mel Eu tô fora Cansei De dar amor a quem não merece mais Foi ponto, baby Final Estou em outra Foi mal Você não Você não tinha o direito De me fazer sofrer Estava apaixonada Por você Você não tinha o direito De me fazer chorar Eu só te amei Demais Demais Por fora Por fora Cansei De dar amor a quem não merece mais Foi ponto, baby Final Estou em outra Foi mal Eu sou Agora cansei de dar amor a quem não merece mais Foi ponto, baby, final Estou em outra, foi mal Você não tinha o direito de me fazer sofrer Estava apaixonada por você Você não tinha o direito de me fazer chorar Eu só te amei demais Eu tô fora, cansei de dar amor a quem não merece mais Foi ponto, baby, final Estou em outra, foi mal Eu tô fora, cansei de dar amor a quem não merece mais Foi ponto, baby, final Estou em outra, foi mal E essa é a moçada falando de amor Yeah, yeah No lugar canto meu A pegada original Eu te traí Eu te descei Eu te enganei Eu te traí Eu te descei Eu nunca te amei Eu amo outro garoto Isso é cacau com mel Eu sou cacau com mel Eu sou cacau com mel Eu tenho coisas pra te falar O meu coração não bate por você Eu tenho que me desabafar Chega o fim de semana, eu vou curtir Eu vou me divertir Com outra pessoa Eu sou cacau com mel Eu te traí Eu te descei Eu te enganei No Facebook, te escolhi No WhatsApp, bloqueei Eu nunca te amei Eu te traí Eu te deixei Eu te enganei O Facebook, te escolhi No WhatsApp, bloqueei Eu nunca te amei Eu amo outro garoto Juro que liguei no seu celular Você não quis me atender E nem quis conversar Juro eu tenho coisas pra te falar O meu coração não bate por você Eu tenho que me desabafar Chega o fim de semana, eu vou curtir Eu vou me divertir Com outra pessoa Eu te traí Eu te traí Eu te descei Eu te enganei No Facebook, te escolhi No WhatsApp, bloqueei Eu nunca te amei Eu nunca te amei Eu te traí Eu te descei Eu te descei Eu te enganei No Facebook, te escolhi No WhatsApp, bloqueei Eu nunca te amei Eu amo outro garoto Cacau com mel A pegada original Olha a loira charmosa E vem dançar comigo Vem, 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 vem Cacau com mel Agora é no piseiro, bebê Alô, Lourinha, vem pra cá Na pegada do cacau, todo mundo vai gostar Lourinha, só no batidão Uma batida envolvente vai tocando o coração Lourinha, vem pra cá Na pegada do cacau, todo mundo vai gostar Lourinha, só no batidão Uma batida envolvente vai tocando o coração Vem, menina, vem pra cá Vem que vem, menina, eu tô doido pra beijar Vem, gatinha, tô doidão Gomes que é de boa, 88, com limão E a mulherada, toda sonhada Pra curtir o forrozão Cacau com mel, tá na parada O barulho é esse pra você dançar Chame uma menina e convite pra dançar Cacau com mel, vai te ensinar Alô, Lourinha, vem pra cá Na pegada do cacau, todo mundo vai gostar Lourinha, só no batidão Uma batida envolvente vai tocando o coração Lourinha, vem pra cá Na pegada do cacau, todo mundo vai gostar Ei, Luana, só no batidão Uma batida envolvente vai tocando o coração Vem, menina, vem pra cá Vem que vem, menina, eu tô doido pra beijar Vem, gatinha, tô doidão Gomes que é de boa, 88, com limão E a mulherada, toda sonhada Pra curtir o forrozão Cacau com mel, tá na parada O barulho é esse pra você dançar Chama, chama, chama e vem Cacau com mel, vai te ensinar Alô, Lourinha Cacau com mel, a pegada original e linal Chama, chama, chama Alô, galera, aqui quem fala é Rony Ferrari da banda Cacau com mel Estamos juntinhos com o DJ Chaz, o Moral de Novaí Alô, Luana, excursões O sol é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Luana, chega que eu sou só Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo esse forró Nós dois de gostos colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Eu sou nesta canção Como é bom estar do seu lado Como é bom estar do seu lado Dois dois de gostos colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Desce nesta canção Desce nesta canção Como é bom estar do seu lado Alô, Luana, escute o som aí O sol é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Luana, chega que eu sou só Tu me preparando e te convidando Pra dançar comigo esse forró Dois dois de gostos colados Dois dois de gostos colados Tua mão em minha mão, dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Cacau com mel, a pegada original e final Isso é Cacau com mel, e Luana Martins, segura a piscina e meu patrão Muitas noites sozinha no quarto sem poder dormir Tentando entender porque hoje você não está mais aqui Toda noite eu mandava mensagem no seu celular Ligava chorando, implorando, pedindo pra você voltar Eu nunca mais vou te pedir Pra você voltar Pra você ficar Pra me perdoar você nunca mais irá ver Eu ligando pra você Chorando por você Explorando pra te ver Eu nunca mais vou te pedir Pra você voltar Pra você ficar Pra me perdoar você nunca mais irá ver Eu ligando pra você Chorando por você Explorando pra te ver Eu te avisei É pra valer As noites sozinha no quarto sem poder dormir Tentando entender porque hoje você não está mais aqui Toda noite eu mandava mensagem no seu celular Ligava chorando, implorando, pedindo pra você voltar Eu nunca mais vou te pedir Eu nunca mais vou te pedir Pra você voltar Pra você ficar Pra me perdoar você nunca mais irá ver Eu ligando pra você Chorando por você Chorando por você Explorando pra te ver Eu nunca mais vou te pedir Pra você voltar Pra você ficar Pra me perdoar você nunca mais irá ver Eu ligando pra você Chorando por você Explorando pra te ver Eu te avisei Eu te avisei É pra valer Cato do meu A pegada original Cacau com mel A pegada original Alô galera Aqui quem fala é Rony Ferrari da banda Cacau com mel Estamos juntinhos com o DJ Chaz O moral de Mambaí O que você se foi Não consigo entender Se tudo que eu fiz foi amar você Eu peço todo dia Pra você voltar Mas você prometeu Nunca me deixar E de repente Alguma coisa aconteceu Você se foi E eu me amei Ao menos me disse adeus E ainda estou aqui Sem saber por que Aquele amor O mundo se acabou Por que você se foi Não consigo entender Não consigo entender Meu Deus E ainda estou aqui Sem saber por que Aquele amor O mundo se acabou O mundo se acabou Mas de repente Alguma coisa aconteceu Você se foi Nem ao menos me disse adeus Nem ao menos me disse adeus E ainda estou aqui Sem saber por que Sem saber por que Aquele amor O mundo se acabou Por que você se foi Por que você se foi Nem ao menos me disse adeus Nem ao menos me disse adeus E ainda estou aqui Sem saber por que Aquele amor O mundo se acabou E ainda estou aqui Sem saber por que Aquele amor O mundo se acabou 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 De noite sozinho No quarto pensando Em você Me bate saudade No peito Querendo te ver Mas na verdade Não sei onde vou parar O mais que eu tento Não consigo evitar E o vizinho do lado Ouvindo o modão É muita agonia Pro seu coração É muito sofrimento Aqui do lado Também tem alguém Sofrendo É muita solidão Aumenta o seu vizinho E repete esse modão É muito sofrimento Aqui do lado Também tem alguém Bebendo É muita solidão Aumenta o seu vizinho E repete esse modão Aumenta o seu vizinho Ah, vizinho É sofrimento Demais Sou De noite sozinho No quarto Pensando em você Maldita Bate saudade No peito Querendo te ver Mas na verdade Não sei onde vou parar O mais que eu tento Não consigo evitar E o vizinho do lado Ouvindo o modão É muita agonia Pro seu coração É muito sofrimento Aqui do lado Também tem alguém Sofrendo É muita solidão Aumenta o seu vizinho E repete esse modão É muito sofrimento Aqui do lado Também tem alguém Sofrendo É muita solidão Aumenta o seu vizinho E repete 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 esse modão Aqui do lado Também tem alguém Sofrendo É muita solidão Aumenta o seu vizinho E repete esse modão Música Música Tchau, tchau.